Geek Play Games As nossas lives são feitas Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto e esperto Não curte, ah não gostei Achei que o vídeo ficou horrível Aceitamos críticas construtivas para melhorar o canal Parece que espera né Tipo, espera Fica um motoboy na esquina esperando pra Bom, hoje eu vou falar um assunto pra vocês Que talvez seja interessante pra vocês Eu não sou um cara muito bom de economia Mas comecei a estudar um pouquinho no começo do ano Sou péssimo em matemática Logo aviso Mas há coisas aí Que podem ajudar nós gamers Calma, 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 calma gafanhoto O assunto sim tem a ver com games Tem sim a ver com videogame Com compra de jogos e de videogames O intuito desse vídeo é o seguinte Muita gente, eu vi muita gente na internet Falando lá com os lançamentos dos novos consoles Ou seja ela na placa 3080, 3090, 3070, 4 milhões e 900 Seja ela, seja qual for a sua plataforma Se é PC, Xbox ou Playstation Todos temos em comum os altos valores das peças Tanto os valores altos dos consoles Quanto da placa de vídeo Então a média aí é 5 mil reais mais ou menos Entre 4 e 5 mil reais Muita gente fica Ah, devo comprar a vista Ou devo comprar parcelado Muita gente pensa Tem essa dúvida Rola essa dúvida E aí vai o meu ponto de vista De repente pode ajudar Vocês aí De alguma forma A tomar essa decisão Se você ainda não fez uma compra Esse vídeo ele serve tanto pra games Que é pra isso Que eu estou fazendo o vídeo hoje Quanto pra qualquer coisa de alto valor Que você for comprar Compro à vista ou parcelado Depende Se quando você Se você tem uma reserva de emergência Vamos Não vou falar muito de economia Não vou me aprofundar em economia Mas eu vou tentar explicar pra vocês Mais ou menos A forma com que eu Lido com as minhas coisas Creio que muita gente Lida da mesma forma Você precisa ter uma poupança Tá Você precisa ter uma poupança Você precisa ter uma reserva de emergência Pro seu dia a dia Que pode acontecer Qualquer imprevisto Seja ele na sua vida Na sua faculdade No seu trabalho Seja ele em qualquer lugar Você pode precisar de dinheiro Então vamos supor Hoje você tem 8 mil reais na sua poupança Vamos pensar dessa forma Você trabalhou duro For bastante Fez o máximo que você podia E aí você tem 8 mil reais E aí você tem o Playstation 5 Ou o Xbox Series X A placa de vídeo 3090 J90 Enfim Custa 3080 3070 Custa Vamos falar aqui Vamos arredondar aqui Pro valor de 5 mil reais Você vai falar Bom Vou comprar Vou me dar o luxo De comprar algo assim Ok É uma escolha Compro à vista ou parcelado Se você for comprar à vista Tem que valer a pena Um desconto Tá Não vale a pena Você comprar à vista Se o valor de qualquer Que seja a sua compra For 5 mil reais E você for comprar Alguma coisa Em 10 ou 12 Ou 30 vezes 30 vezes E for o mesmo valor Sem desconto nenhum Não compensa você Comprar à vista Uma vez que Existem diversas formas De o seu dinheiro Render melhor Vou dar um exemplo Infelizmente O Brasil Este ano Está com a taxa Selic Muito baixa A taxa Selic Eu vou resumir Muito, muito O que é ela Porque isso não é um vídeo De economia Ela é uma taxa Que representa os juros Básicos do Brasil Ela influencia Totalmente a taxa de juros Tanto para financiamento Para quanto você vai Ganhar ali Numa poupança Vamos simplificar Na poupança Calma, é a poupança do banco Ela é um sistema Do banco central E ela Negocia Títulos públicos Federais Vou simplificar Para vocês Se você tem lá 8 mil reais E deixa anualmente Numa poupança Que paga 100% da Selic E seu dinheiro Vai render 2% ao ano Porque infelizmente A taxa da Selic Está muito Muito baixa Muito, muito Baixa Este ano Ou seja Por ano Você terá Um rendimento De 160 reais Isso é Por ano Muito baixo Tudo bem Concordo É extremamente baixo Porém 160 reais Seu dinheiro parado Já é alguma coisa Melhor que nada Melhor que você Deixar esse dinheiro No colchão Ou colocar ele Dentro da gaveta Que ele não vai render nada Então pelo menos Vai render alguma coisa Vamos falando assim Estamos bem simplificados 2% Agora existem outras Aplicações Quando a gente fala de bolsa Todo mundo fala Nossa Bolsa É gente que tem que ter Muito dinheiro Tem que ser uma pessoa rica Eu sou rica Não é bem assim Existem outros títulos Assim como Além de ações Mas não é este Nesse o caso Chamados fundos imobiliários Fundos imobiliários Nada mais é Que uma cota Que você compra De algum determinado Lugar Pode ser ele Pode ser um título De shopping Pode ser de lajes Corporativas Pode ser de prédios Corporativos Pode ser de títulos Papéis Enfim Não vou entrar em muito detalhe E desses títulos aí Dessas cotas Que você consegue comprar Existem cotas De 10 reais 10 reais e 80 centavos Que geram Para você Prestem atenção Mais de 9% Ao ano Isso mesmo 9% ao ano Então vamos lá Não estou dando Nenhuma recomendação Claro Esse vídeo não é Uma recomendação É só Uma visão aí De uma pequena visão De economia Eu entendo de economia 0,0001 Ou seja Nada Não entendo nada Mas eu estou dando Uma visão aí De repente Para você pensar Se você pegar Uma parte do seu dinheiro Não completamente Todo o seu dinheiro Porque você precisa Ter uma reserva de emergência Vou comprar O Xbox Series X Custa 5 mil reais Beleza 5 mil reais Vou pegar 5 mil reais Não preciso muito Desse dinheiro Eu tenho 10 mil Ou 15 mil Na poupança Vou pegar Esse 5 mil E vou aplicar Durante um ano Nesta aplicação Que me dá 9% ao ano Compro 5 mil reais Em cotas A 10 reais E alguns centavos Compro 5 mil Distribuo 5 mil E mensalmente Fundos imobiliários Eles te pagam Um dividendo Que nada mais é Do que Uma porcentagem Bem pequena Que seria isso 9% ao ano E aí você divide Por 12 Você vai ter Quanto que vai dar Isso mensalmente Todo mês Ela vai te pagando Em cima do valor Que você aplicou Ou seja Para simplificar Uma cota De 10 reais E 80 centavos Te paga 7 centavos Por mês Só que você coloca Isso aí A 5 mil Vamos falar Que você comprou 5 mil reais Dessa cota Cada uma delas Valendo a 10 reais E 80 Você teria 462 cotas Dessa 462 vezes 0,07 centavos Mensalmente Você teria 32 reais E 34 centavos Ou seja É um bom valor Para deixar o seu dinheiro Lá parado Se você fizer Vezes 12 Você vai ter 388 reais E 4 centavos No ano Tá Isso é uma continha Básica Que eu estou fazendo aqui Posso estar errando Porque eu sou péssimo De matemática Posso errar nessa conta Posso estar falando Algumas neiras Alguém me corrija Nos comentários Mas é mais ou menos isso 5 mil reais Dividido por 10 e 80 Que é o preço da cota Essa cota Que gera 9% Ou 8% Alguma coisa assim Ao ano Eu sei que ela paga Exatamente 7 centavos Por cota Então 10 e 80 Cada 10 e 80 Ela te paga 7 centavos Por mês Você adquirindo 5 mil reais Você vai ter 462 cotas Vezes 0,7 centavos Por cota Por mês Você tem 32 e 34 reais No ano Vezes 12 388 reais Ou seja Seu 5 mil Não é mais 5 mil É 5 mil 388 reais Então vale a pena De repente Ah eu vou comprar Em 12 vezes Vou comprar em 12 vezes E aí É 12 vezes Sem juros Beleza Deixa o seu 5 mil Vai tirando de pouquinho Ou usa Uma outra fonte de renda Usa uma outra parte Tenta fazer o máximo possível Para pagar Essas parcelas Se foi em 10 vezes 10 de 500 reais Você vai pagando Utilizando Outro dinheiro Ou até vai usando esse Mas só que esse dinheiro Que você deixou lá O maior parte O montante maior Ele está rendendo juros Isso vai Você está ganhando dinheiro em cima Então compensa você deixar lá Então se todo mês Vamos supor que em 10 vezes Se todo mês Você tira 500 reais Para pagar a parcela Os 500 reais O restante Está gerando Está gerando juros Sem falar Que você pode vender A qualquer momento Claro que a bolsa Tem que estar aberta Isso é óbvio Mas é uma boa opção Para que você Tenha assim Um rendimento maior Do seu dinheiro E tenha assim Um lucro Agora se você vai comprar É A vista E o desconto É maior Que 388 reais Ou seja Vou comprar de 5 mil E se eu pagar a vista Vai ficar 4 mil e 500 Vale a pena Se esse dinheiro Não vai fazer tanta falta Para você Sem falar que Se você pagar a vista E se você só tiver 8 mil Ou se você só tiver 5 mil Precisar de uma reserva De emergência Precisar de qualquer coisa Aconteceu sei lá Alguma coisa Explodiu Ou o Acre O Acre não faz mais divisa Com Paris Ferrou Lascou Aí você não tem mais Dinheiro Porque você comprou Um PS5 Com a vista E se você é parcelado Você ainda tem Aquela reserva guardadinha Então galera É basicamente isso A minha opinião é Não compre A vista Se não vale a pena O desconto Se você não tem Um desconto maior Do que esse dinheiro Ele iria te render Anualmente Então existem diversas coisas Vocês podem pesquisar Na internet Se quiser eu posso fazer Um vídeo depois Mais específico Falando de quais ações Que você pode ter Ou fundos imobiliários O que eu estou te falando É fundos imobiliários Não é ação Tem também A possibilidade De você desvalorizar A cota Sim tem Tem o risco De isso acontecer Tem Mas se você pesquisar Bastante Procurar bastante Qual cota comprar Você não vai ter problemas Nem todo brasileiro Tem essa informação Eu também não tive Queria eu ter tido Essa informação antes Porque você consegue Fazer com o seu dinheiro Trabalho pra você E te ajude Porque você pagar Cinco mil reais Hoje no console No Brasil Mesmo que você tenha dinheiro Eu acho que só vale a pena Mesmo se você vai ter Um bom desconto E se você já tem Uma reserva de emergência Já feito Bom, espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que esse vídeo Não tenha ficado Muito confuso Espero que tenha ficado claro Se você gostou do vídeo Deixe aí nos comentários Se ficou alguma dúvida Pode deixar aí Eu sei que eu sou meio burro Às vezes pra Pra falar Eu falo de uma maneira burra Como você é burro Mas Espero que tenha ficado claro Pra vocês Bem explicadinho Hoje eu tô num cenário Diferente Tô aqui na Estúdio de maquiagem Tá aqui a gente Minha esposa Que tem uma iluminação Bem melhor do que a minha Por isso que tô aqui Que eu tô fazendo um vídeo de noite Porque hoje o dia foi corrido Mas é isso aí galera Muito obrigado a todos vocês Não esqueça de seguir A Geek Nas redes sociais Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Maroto e esperto E deixe aquele comentário Falou, valeu Fui Você comprou o Xbox Ou era só ilusão? Eu não entendi a conta